E aí galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês. Muita gente me pergunta quais que são meus estilos de música preferidos e quais músicas que eu mais escuto. O que eu mais escuto é funk e sertanejo. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês a lista das principais músicas de funk que eu mais gosto. Vou trazer pra vocês a minha playlist de funk pesadona. Pesadona, mulanque! Vamos deixar de enrolação. Eu sei que vocês querem logo ouvir as músicas. Então solta a vinheta pra nós aí. DJ, vai lá! DJ, cadê a vinheta? Porra, mano. Lembrei. Não tem vinheta no canal. Meu canal não tem vinheta. A primeira música da lista é Roça Roça versão 2 do MC Brinquedo. Mike, mas por que Roça Roça? Não sei se vocês sabem, eu acho que pouquíssimas pessoas aqui no canal sabem que eu morava numa cidadezinha pequena. Muito pequena. Tinha 9 mil habitantes. E pra diminuir mais a situação ainda, eu morava numa chácara. Então, mano, eu era da Roça. Isso mesmo, era da Roça. Aí o negócio era tão sítio, mas tão sítio, mas tão roça, que às vezes eu saía pra fora na varanda de manhã, tinha uma vaca andando no quintal de casa. Isso mesmo, era uma vaca. Tinha uma vaca lá. Então, na minha playlist, a primeira música é Roça Roça versão 2 do MC Brinquedo. Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Que eu vim da roça, mas venci na vida e não tô a pé, né, né Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é, é, é Só não se apega que nós topla com foguete e mete o pé A segunda música que eu mais gosto é do MC João e MC Rariel. Tá fácil dizer que mesmo. É, tá fácil, né, as mulheres acham que nós tem dinheiro, acham que nós é rico. Então, meu, deixa elas pensar que nós tem uma grana. Deixa elas pensar que nós tem uma grana. Deixa elas falar que nós tem vida de bacana. Mas sabe ela que sou sofredor, que moro a hoje, tem lama. A próxima música é uma música que eu acho que muito homem já passou por essa situação. A música do MC Kekel. Eu tô brigado com a mulher e hoje eu vou dar fuga dela. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, mano? Esse toquinho impressiona, mano. Começou a discussão, mas é claro, nem dê atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp e chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje a noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram o que, Kekel. Logo você, logo você, logo você, logo você, logo você, logo você. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, parte. A próxima música, MC Kekel, novamente. MC Kekel é foda. A música da meiota. Meiota. Mas, Mike, você tem uma xj, como assim meiota? Quando eu canto essa música, eu não consigo falar quem andar de meiota. Eu falo quem andar de xoxota. Quem andar de xoxota, hã, hã, que senta na minha... Quem andar de xoxota, hã, hã. Quem andar de xoxota, hã, hã. Quem andar de meiota, senta na minha piroca. Quem andar de meiota, senta na minha piroca. Quem andar de meiota, senta na minha piroca. Quem andar de meiota, senta na minha... A próxima música é a música do MC Kekel, novinha, que é mamar. Mano, essa música simplesmente é foda. É muito foda. Ó o toquinho, ó o toquinho dessa música, mano. Olha o toquinho dela. Oi, mama, devagarinho, vem devagarinho. Oi, mama, 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 bem devagarinho. Mama, 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 bem devagarinho. Esse é o Dizê Pereira. Se você é novo aqui no canal, deixa um comentário aqui abaixo, pedindo mais vídeos desse tipo pra mim tá fazendo, beleza? Não esquece de tá se inscrevendo, deixa aquele like monstro. Vamos arrebentar o like dessa bagaça aqui, vamos dar voadora no like aqui, vamos cortar giro, vamos fazer qualquer coisa, vamos estourar o like. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando e até o próximo vídeo. Valeu, fui!